O presidente da Câmara, a vereadora Edmar Pozzobon, esteve com o vice-prefeito Sérgio Sequin e secretários de município em reunião com o secretário dos transportes do estado, Pedro Vestifalen. O encontro aconteceu na quinta-feira, dia 23, na prefeitura de Santa Maria. O secretário dos transportes abordou diversos temas relacionados a obras em andamento no município, como a duplicação da RS-509, a faixa velha de Camobi. E também recebeu demandas do vice-prefeito e do presidente do Legislativo. Uma das reivindicações encaminhadas pelo vereador Edmar Pozzobon diz respeito à estrada que liga Santa Maria a São Martinho da Serra. Não é de hoje que o Legislativo Municipal é parceiro da estrada de São Martinho, onde temos várias reuniões, até tivemos uma reunião com os parlamentares e o prefeito da cidade de São Martinho para que essa estrada seja concluída, que o seu asfaltamento seja concluído. Hoje nós já reivindicamos para o secretário, ele de forma muito correta, foi taxativo, que é impossível pelas condições financeiras que o estado se encontra hoje de ter o asfaltamento. Mas vai dar condições de trafegabilidade para essa estrada. Tem trechos da estrada que estão intransitáveis, que não tem passagem. E ele já determinou que vai ser feita uma correção que vai dar condições nessa estrada. E outra obra que nos preocupa muito, preocupa a cidade de Santa Maria, é essa duplicação da 509, que é uma demanda muito grande, era uma obra que estava parada e a gente pediu aí para o secretário que seja retomado o mais breve possível, para que Santa Maria desafogue esse trânsito. Hoje a gente leva aí em torno de quase uma hora para sair do centro da cidade até a nossa Universidade Federal. Tenho certeza que o secretário tem boa vontade, dentro do possível, vai atender as demandas do nosso executivo em parceria com o Legislativo Santamarens. A demanda de São Martins na Serra, evidentemente, ela é da mais alta importância. Aliás, fui de manhã cedo em São Martins, acordei o prefeito lá em São Martins, não acordei, já estava na prefeitura, o meu amigo Gilson, para passar pela estrada, ela está em péssimas condições, a estrada de São está muito ruim, existe um pontilhão que está intransitável, nós precisamos intervir nesse pontilhão e a subida da Serra também está com condições que se pode, inclusive, com pequenas ações. O asfalto, nesse momento, não existe orçamentário, a dotação para fazê-lo. Não adianta sonhar com o que não vai ser feito. Dentro da realidade, algumas ações nós vamos fazer para melhorar a trafegabilidade de uma cidade que depende e vive com Santa Maria, na saúde, na educação, na infraestrutura, em todos os setores comerciais, que é São Martins, uma bela cidade, que, aliás, está muito bonita, muito bem cuidada, mas que precisa dessa ligação, principalmente para quem passa diariamente nessa estrada, ela está muito ruim, é uma das estradas insaibradas do estado, em piores condições.